Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje resolvi trazer uma nova addon de super-herói. Já trouxemos addon de Homem de Ferro, Superman, Batman, Homem-Aran e vários heróis. E esse é um novo herói que eu vou trazer a primeira vez uma addon só focada nele. É um addon de super-herói sim, mas é focada somente em um herói basicamente. E você já imagina quem seja pelo martelo, né? Deixe aí nos comentários o nome desse martelo. Eu quero ver quem sabe o nome desse martelo. Vou dar uma dica, quem for digno pode levantar ele. Só isso que eu dou. Então diga aí, deixa aí nos comentários qual é o nome desse martelo. Mas simplesmente aqui, nesse mundo, nós vamos se tornar o Thor, o deus do trovão. Esse é o traje clássico do Guerra Civil, do Guerra Civil, do Guerra Civil, do Thor. É o clássico, eu tenho boleio, o traje que ele usou no Vingadores Guerra Infinita, eu acho que é. É o Guerra Infinita, só que sem esse capacete, tá? O negócio do martelo é que primeira coisa, você vai poder soltar raios, ó. Você controla o raios e solta uma chuva de raios imenso. Segundo, você pode shiftar e agachar e usar pra você meio que pegar impulso pra voar, galera. Assim, tanto dando um pulão, como vocês viram que eu fiz, quanto vocês voando basicamente aqui. Então você pode estar voando usando esse traje basicamente aqui. e tal, só não sei muito bem. Eu achei legal esse negócio do pulo, esse negócio. Tá, o traje é bem simples, não tem muito o que falar. O traje do Thor, né, e tal. O martelo que nós temos principal é esse martelo aqui, soltando raios, ajudando a gente a dar o super pulo e podemos voar também, basicamente, galera. Mas é bem interessante mesmo o traje. Não temos somente esse traje do Thor, temos aqui outros trajes. Temos o Thor do Amor Trovão, que é o pior filme pra mim do Thor, que já teve. E aqui, ó, esse traje meio dourado com azul e tal. Um traje bem diferenciado e tal. Aí não muda nada se você usar o traje. Se você usar o traje, só muda o design mesmo, galera. Também vamos ter aqui o traje do Loki, que não pode faltar não. O nosso querido Loki. O Deus do Atrapaça, olha que lindo, ele tá muito além do, galera. E tem também aqui o bastão dele, né, o bastão não, é esse aí. Esse é o cajado, é um cajado que ele usa uma das joias do infinito. Basicamente, esse cajado, você pode segurar ele, ele vai soltar uma explosão. Essa explosão aqui, ó, causando dano nos inimigos que estiver perto. Deixa eu ver se tem uma maneira de controlar os inimigos, acho que não. Só já dá a gente que viu alguns mobs, basicamente. Esse aqui é o cajado dele, é bem legal, simples, não tem muito o que falar. Será que é forte demais? Eu quero testar as armas aqui. Vamos testar com uma cobaia fiel, né, uma cobaia fiel. Que cobaia seria mais fiel? Ah, tem aqui umas coisas interessantes. Tem umas coisinhas interessantes. A cobaia fiel aqui é o Arden, tá, beleza. Vamos combinar o Arden aqui, vamos ver quantas cajadas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze aqui, ó. É, ele aguentou bastante, tá. Nós temos aqui o Loki, então vai ter o Loki ao longo do mapa, que vocês vão achar. Ele parece ser bem forte, né, vamos ver ele tirando um X1 com o Arden. É, eles nem tiraram um X1. Eu acho que o martelo aqui, martelo também não causa tanto dano não. Eu acho que chuva de raios vai causar um pouco mais. Aí nós também vamos ter o Storm Blake aqui pra você usar, né, que é o martelo clássico aqui do... O martelo clássico não, o martelo atual. Ele traz uma chuva maior de raios, você pode ver que tá até lagando o meu celular. Tão grande que é a chuva de raios que ele causa. Então ele causa muito mais dano do que o Mjolnir, galera, basicamente. Deixa eu ver se ele faz alguma animação, se você apertar Shift. Deixa eu ver aqui. Ah, ele também gira. E você também... O ruim dele é que como vocês viram aqui, eu não consigo parar de usar o poder dele. Quando você usa uma vez, você não consegue tá parando aqui, tudo mais. Temos aqui também, eu acho que, se eu não me engano, o Storm, o Mjolnir, ele vai cair do céu. Então meio que você vai achar ele e você tem que ser digno pra você conseguir utilizar os poderes dele. Através de ser digno, você vai conseguir tá pegando ele aqui, basicamente, e usando ele, ó. Eu sou digno, agora eu posso usar o martelo aqui, basicamente. As armas são só essa, né, aqui, ó, o bastão, o martelo e o Storm Blake, basicamente. São, basicamente, as três armas que vocês viram encontrar. As roupas, além do Loki e do Thor, aqui, nós vamos ter também o chapéuzinho clássico do Thor. Esse chapéu aqui é um clássico dos quadrinhos do Thor, basicamente. Temos também aqui a roupa clássica do Thor, então esse daqui é o Thor clássico. Esse é o Thor dos quadrinhos, o Thor que eu acho que apareceu nas animações. Esse é o Thor dos games também, então é bem interessante. Temos a moeda da Adam, não, na verdade, eu acho que é joia. Tem duas joias aqui. E temos isso daqui, ó, nós temos aqui, ó, a joia, ó, tem a joia, acho que do espaço, e a joia da mente, gêmea, gema. Não sei pra que serve essa joia aqui, não. Temos também que é aquele reloginho lá, basicamente, e ele vai dar, ah, ele deu o chapéu pra... Ah, não, isso virou um relógio. Simplesmente você pode virar aquele relógio do, do, da série do Loki. É simplesmente isso. Eu sou um reloginho tão bonitinho, e eu sou um reloginho tão bonitinho. É, eu parei de cantar, deixa eu parar com essa vida de reloginho. Mas é assim, galera, temos joias de infinito, temos aqui o Triceratops. Também vai ter o Triceratops aqui pra você usar, que não faz nada, 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 nada. Então nós temos, basicamente, entre aspas, duas joias de infinito, três armas diferentes. É, temos também três trajes de Thor pra gente usar, e um traje do Loki aqui pra você usar. Então tem o Deus do Trovão, e o Deus da Trapassa, basicamente. Mas em si, basicamente, essa é a Adam, galera. É um Adam de Thor, é bem pequeno, não tem muita coisa, mas dá pra você juntar com outras Adams, é bem simples. Mas eu espero que eu gostar do download, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Fala, eu fui, e até a próxima.